Como executar a pranchinha de maneira correta? Esse é um exercício extremamente eficaz, com certeza tu vê muitos vídeos, posts, fotos, imagens por aí desse exercício. Ele é eficaz sim, ele realmente funciona pra caramba pra ajudar a definir a barriga, melhorar a costura, enfim, perder barriga mesmo e ajudar a definir o abdômen. Mas as pessoas não sabem como executá-lo e costumam ficar com dor nas costas, enfim, agora eu vou te mostrar quais são os erros que as pessoas cometem, que deve ser o erro que tá cometendo também. E demonstrar como fazer essa correção certinha que tu vai poder fazer em casa sozinha, tá? Vai pra posição da pranchinha, primeira coisa, pode fazer com o cotovelo no chão agora. Os cotovelos, eles tem que estar alinhados com o ombro, pode fazer em cima do colchonete. Pode agora ficar com o joelho no chão um pouquinho, só pra mostrar. Ó, o cotovelo, ele tá alinhado com o ombro, ele não tá nem mais pra frente, nem mais pra trás. Isso é uma posição muito importante. Segundo, os tés ali estão alinhados, ok? A cabeça tá alinhada ao longo do corpo, pode baixar um pouquinho, deixando bem alinhada. Aí, as mãos dela tá botando com a palma voltada pra baixo, mas tanto faz, pode ser nessa posição, pode ser pra baixo, não importa. Pode subir na ponta do pé e vai pra pranchinha. Primeira correção, contrai glúteo. A contração do glúteo, as pessoas não sabem, às vezes, como fazer. E eu vou dar um exemplo aqui, ótimo, que é a melhor maneira de tu entender. Quando tu vai segurar um pum, como é que tu faz? Não dá risada, pode descansar um pouquinho. Como é que tu faz? A gente aperta a bunda pra dentro. Eu posso falar um monte de termo técnico aqui e eu não vou conseguir te explicar como contrair o glúteo. Mas se eu te disser, segura o pum, eu sei que tu vai saber o que é e tu vai conseguir fazer. Então vamos lá, Rê. Sobe, segura o pum. Pronto. Viu? Tá vendo o glúteo dela mexer e contrair? Essa é a primeira coisa. Descansa um pouquinho. Muito importante. A primeira coisa que tu tem que se fixar na hora de fazer a pranchinha é corrigir a contração do glúteo. Segunda, subiu, contraiu o glúteo, agora puxa o abdômen pra dentro. Imagina que tu tem uma cordinha aqui atrás, em cima dela, puxando teu umbigo lá nas costas. E tu vai fazer uma contração de perinho, como se estivesse segurando o xixi. Boas analogias, né? Segura o xixi, segura o pum. Se ela não faz isso, agora solta o abdômen, deixa o abdômen bem solto. O abdômen fica propuso, a bunda fica mole, sobrecarrega as costas. Entendeu? Então, com isso, em vez de tu estar fazendo abdominal, tu vai estar fazendo um exercício que vai estar te machucando as costas e não vai estar sendo eficaz. Por isso essas dicas fazem tanta diferença. Agora, a última dica pra corrigir a pranchinha. Subiu, vai no tubelo mesmo. Contrai, primeiro glúteo, puxa o abdômen, abre o peito. Alinha a cabeça. Pronto. Tem que abrir e botar o peito pra fora. São as três correções fundamentais pra que a pranchinha funcione. Descansa um pouquinho. Fica bem mais intenso, não fica? Um. Fica muito mais intenso assim. Tu vai sentir queimar, só que não vai sentir queimar do jeito ruim. Então, se tu quiser saber como usar a pranchinha, botar ela no meio do treino, Tem aqui um monte de vídeos que tu pode clicar e conhecer e fazer um treino de iniciante, intermediário, avançado, com abdominais, seguindo essas dicas que eu tô te dando pra corrigir e fazê-los de maneira eficaz. Não adianta eu sair fazendo aí abdominal de qualquer jeito, porque não é desse jeito que tu vai conseguir resultado. Tem que fazer do jeito certo. Se preocupar com a execução, se preocupar com a postura. Espero que essa dica tenha te ajudado. Talvez possa ajudar muita gente. Se tu acha que tem uma amiga, alguém que tá treinando aí, tá vivo e reclamando de dor nas costas, alguma coisa assim, Mostra esse vídeo pra ela e com certeza isso pode ajudar ela a resolver um pedaço desses problemas de dores nas costas quando executa mal algum exercício. Tá bom? Tchau, tchau. Se você quiser ser minha aluna, tem uma comunidade linda com 40 mil alunas lá, onde eu dou todo o suporte pra que tu consiga atingir o teu resultado. Clica aqui em algum lugar e se quiser vencer na minha. Beijo. Tchau, tchau.